Mercado Pecuário Segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, a rouba do boi no mercado interno está desvalorizada. Por outro lado, as exportações seguem com números excelentes. Já o frango e o suíno seguem bem nas exportações e também no mercado brasileiro. Temos os dados da SESECS. Enquanto o mercado interno tem aquela briga, o preço do boi ao pecuário está baixo, está muito baixo, se for olhar aí, está nos mais baixos em 3, 4 anos. Na faixa de R$ 260, R$ 300, R$ 280 mais ou menos. Difícil de conseguir R$ 300 no produto mais nobre do boi, no boi China. Mas na exportação segue forte. A exportação de boi na primeira semana, 5 dias úteis de outubro, 55,6 mil toneladas. Ou seja, na faixa de 11 mil e poucas toneladas por dia. Isso é um bom número aí para o boi aí nessa primeira semana. Lembrando que o mês de outubro do ano passado foram 82.200 toneladas no mês todo. E já estamos com 55,6 em uma semana. Como o lado do ano já está com 1.557.000 toneladas. O ano passado era 1.290.000. O boi com o pé no acelerador deve bater 2 milhões de toneladas nesse ano. O frango também segue bem ainda a exportação. Começou o mês de outubro com 114,1 mil toneladas em uma semana. O mês todo do ano passado, 361,9. E no acumulado já pertinho de 3 milhões e meio de toneladas acumuladas até agora. Frente a 3,3 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Segue com o pé no acelerador para passar em 4 milhões e meio de toneladas. Na exportação da carne de frango esse ano, frente a 4 milhões e 250 do ano passado. Esse é o frango que também segue bem na exportação. E com boas expectativas de demanda nesse mês de outubro no mercado doméstico também. Mercado dos suínos. Do 28,9 mil toneladas. A CESEC apontou na exportação da primeira semana. Perto da casa aí das mais de 5 mil toneladas diárias. Bom número. Acima da média histórica. O ano passado tudo no mês de outubro foram 88,7 mil toneladas. Esse ano começou com o pé no acelerador. Tudo indica que vai superar o ano passado, a outubro passado. E no acumulado do ano, 775,7 mil toneladas. Ganhando o ritmo e podendo já recuperar a parte do atraso. O ano passado tinha 798 mil toneladas. Tudo indica que está recuperando o atraso. Suínos saindo da crise que enfrentou aí no último trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. E no segundo, agora nesse terceiro trimestre e último trimestre do ano, o mercado se recuperando. Esse é o suíno com fôlego decrescendo a exportação. Esse é o espaço aí para o mercado do suíno, que segue também com boa demanda interna. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181 0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então compartilhe. Mande para os seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, listas de transmissão. Publica no seu Facebook, no story do seu Instagram. Manda para todo mundo. Usa aí o Telegram também, o Twitter. E assim você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas em vários lugares do Brasil. E você se torna um importante apoiador do Paracato Rural. Por isso, desde já, eu agradeço a sua atenção e o seu empenho em compartilhar esse conteúdo aí para a gente. Tá bom? Muito obrigado também para você que nos acompanha pela TV Milagro, quem nos acompanha pela Rádio Boa Vista FM de forma online. E ainda quem nos acompanha também pelo youtube.com.br. Você pode se inscrever, marcar o sininho. Instagram, arroba Paracato Rural. Segue a gente aí no Facebook. Facebook.com.br Nós também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e diversos aplicativos de podcast. São mais de 11 aplicativos. É só você pesquisar aí. Um abraço aí aos nossos amigos da Cocari. Lembre-se, hein? Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vai lá no YouTube, comenta, deixa lá o seu nome. A gente vai mandar em breve aí abraço para vocês, tá bom? Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula. Beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein, gente? E lembre-se, hein, aquele que está acima de tudo e todos, o nosso Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural